É hora de dica feminíssima e se você gosta da sua casa, ama decoração, tem que ficar aqui para escutar. Assim como eu, porque eu amo a minha casa, amo decoração e eu acho que a casa tem que ser aquele espaço que nos abraça. E eu não sei se vocês já perceberam que muita coisa depois da pandemia mudou, não é? E nós agora aqui do Rio Grande do Sul, que passamos também pela enchente, a nossa relação com a nossa casa mudou. E hoje as casas, elas para nos darem mais conforto, mais acolhimento, elas têm que trazer histórias, elas têm que trazer objetos que nos remetam a períodos onde a gente se sentia seguros, que não tínhamos tantas incertezas e uma loja onde a gente encontra tudo isso é a Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília tem objetos incríveis que nos levam para várias décadas que, onde a gente era tranquilo, onde estava tudo bem, não é? E que nos traz um conforto se a gente olha. Então tem produtos incríveis de várias décadas, tem antiguidades, tem curiosidades e tem aqueles objetos de colecionadores. A gente sempre encontra uma peça única e especial na Magnolia Remobília. E ela serve para dar aquela pimenta, não é? Digamos assim, na nossa, aquele temperinho na nossa casa, para deixar a nossa casa gostosa, cheia de história, para que a gente olhe e tenha boas lembranças, não é? Para que nos remeta a períodos que a gente ama. Então lá a gente encontra muita coisa bacana. E eu faço esse convite para vocês, para dar uma chegada na Magnolia Remobília, que fica na 24 de outubro, número 1600. É uma galeria bem antiga, é a segunda loja que entra na galeria à direita, tá? Essa galeria se localiza passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita, bem na frente da banca de revistas. E a Magnolia é um lugar extremamente especial e cheio de histórias. Vocês têm que dar uma chegada lá que, com certeza, vocês vão amar. Afinal, o que fica bonito numa casa é a mistura, não é? É a mistura de estilos, o contemporâneo, com uma peça mais especial. É isso que dá a graça e o acolhimento na nossa casa. A Magnolia Remobília também tem móveis, daí não na loja. Na loja tem mais objetos, mas o Rodrigo tem um depósito com móveis. Enfim, o que você precisar é só falar para o Rodrigo, porque a curadoria dele é bárbara e ele consegue para você. Estande! Até mais! E aí E aí E aí